Quem é que gosta de Godet? Eu particularmente sou apaixonada por Godet, por tubinho. O que vocês me darem eu consigo usar. Gente, é super acessível o vestido mais Godezinho. Olha que elegante que a mulher fica. Esse vestido em malha Rayon. É uma malha bem levinha, uma malha que tem bastante elastano, muito elastano mesmo. Vou mostrar pra vocês, olha. Muito elastano. Pra vocês terem ideia, eles não tem nem zíper, nem botões. Então, vocês conseguem utilizar ele com bastante facilidade. E o bem bacana nesse vestido é que ele tem esse Godezinho, que dá aquele charme. Essa faixa fixa que vocês conseguem fazer esse lacinho, tanto pra frente quanto pra trás. Onde vocês escolherem você consegue utilizar ele. E consegue dar mais de uma volta também. Fica maravilhoso. E essa parte em renda com esses babados. Gente, olha que perfeito. Mais um look que eu venho mostrar pra vocês, pra as irmãs organistas. Que tem que usar roupinha bem comportadinha, abaixo do joelho, manga 3 quarto. E olha que delicadeza a parte de trás também dele. Que lindo, né? E aí, o que vocês acharam? Gente, a cor do vestido é um rosa pink. Ele remete muito à mulher feminina, tá? Ele é um look bem elegante. Que vocês conseguem utilizar ele tanto nos cultos. Está chegando a Santa Ceia, né? De 2020. Então, vocês conseguem utilizar ele aí, ó. E fica super na moda e muito elegante. Gostaram? E aí, ó. O que é? Obrigado.